Ficou melhor agora, chefe? É que não tá mais com isso, não. Agora leva lá pra mim. Tá muito pesado. Olha o dupeto, rapaziada, como ficou. Show de bola, né? Eu só gosto de pipa assim, rapaziada. Retinho, retinho, bonitinho, sem fita. Tá pespando. É só faz o furo do outro lado. Faz o furo do outro lado, chefe. Faz o furo do outro lado que ele vai ficar bom. Vai ficar bom? Olha, esse aqui manda. Meus parceiros, chegou o grande momento, certo? Flechinha do Luan, caseira. Peixão. Peixão do João, caseiro também, feito na hora. Esse seu é o que, Pets? Era um Sputnik, né? Agora virou o quê? Uma merda. Viu aquele ali do Pets, que eu não sei que tipo aqui é. É um pedaço de Sputnik, um pouco de peixão, um pouco de flechinha. Dele um pouco de tudo. Olha o peixão dele, ó. Os peixão também estão escaralhados. Olha o do João. Olha o Pipão que subiu da Jamaica ali, Petsano. Olha, meu, aquele Pipo ali. Dona. Olha aquele Pipo lá. Cadê? Olha, tem mais o Pipão lá, ó. Certo, tropa? O vídeo de hoje é o seguinte. É o... A gente pode falar X3 ou X1? X3. X3. Peterson versus João. João versus o Luan. Luan versus o Pets. Um contra o outro, mano. Vai ganhar aquela bagunça, tá ligado? O último que ficar no alto é o ganhador. Firmeza? Se o João cortar o Luan e o Pets cortar o João, o Pets foi o ganhador, tá ligado? Se o João cortar o Luan e o Pets, o João é o ganhador. Mas sabe o que aconteceu com o que vai ganhar? O Pipo tá mais velho. É, mano. É sempre o mais velho que ganha. Não sabe? Se o Luan cortar o... Ó. Traz atenção. Se o Luan cortar o Pets e o do Luan for de trinco, o João ganhou. Porque ele foi o último que ficou no alto. Mesmo se ele não entrar na linha, entendeu? Mas ele é o ganhador, porque o dele foi o último a ficar no alto. Mas é o seguinte. Os caras tem que laçar, vocês tem que laçar, mano. Vamos pro relo? Claro. Então vamos embora, rapaziada. Tá se iniciando um videozão no canal. Eu vou ter que segurar todos. A Júlia segura dois, eu seguro um. Segura um mais pior que tá aí. Esse aqui também tá tudo escaralhado, rapaz. Tá malhado no bagulho. Mas tem que subir no alto, né? É, tem que tá no alto. Ah, para, cara. Só porque o meu tá pior. Tem que pôr mais fita. Põe mais fita aí, petana. Mais um teco. Mano, o Pets tá bonito, rapaziada. Eu gostei do seu pipa petana. Gostou o quê? Olha aí, mano. Pouquinha fita, né? Porque eu só gosto de pouca fita. Já era. Vambora. Eita, mano. Que esses pipa tá bonito, hein? Ô, vocês estão muito perto um do outro. Tá doendo, mano? Vai, Preta. Solta aí. Vai, Petsu. Ah, esses pipa aí. Vixi, mas dá nem pra saber de quem é quem, amor. Vixi, o do Luan já foi, rapaz. Tá na linha aí. Dá nem pra saber de quem é. Ih, o do Pets afundou já. Aí, já foi os dois. Foi os dois. Ó, o Luan já tomou relo. Já tá fora. Ó o do Pets lá, rapaz. Não dá pra entender nada. Olha o do Pets ali. Dá nem pra saber o que ele tá fazendo. Tô comendo dele. Aê, tá valendo. É o último agora, hein? Eita, levanta o do Pets aí, Lu. Mano, o do Pets tá zoado, hein, rapaz. O do Pets tá zoado, mano. Olha aí o do Pets. Eita, o do Pets só afundou. Eita, na linha. Tá na linha, rapaz. Tá na linha, tá na linha. Ah, o Pets tomou relo. Ih, pega aí, Luan, pega aí, ó. Tá ali, tá ali, Luan. O quê? Tá ali, ó. Atrás de você, Luan. Olha por aqui, ó. Cadê? Já era. Ganhou, João? Ganhou. Cortou o doido. O outro cortou. O outro cortou essa parte. A linha tava atrás do Luan. O Luan correu pra frente, rapaz. A linha tava seguindo a cena. Mano, não fazia história agora que a gente vem. Eu vou ver. O banco vai subir. Eu não entendi quem ganhou, mano. Eu. O João? O João foi o ganhador, rapaziada. Mas cagado ganha, né? No final, os pipa continuam com nós, certo? O Luan pegou o dele de volta. O Pets pegou o dele de volta. O seu caiu na hora, João? O do João caiu lá embaixo. Bom, ainda falei que o Luan é em cima de você, mano. Certo, tropa? No final, rapaz, mano. O João foi o ganhador. E no vídeo passado, o João também foi o ganhador. Ganhou, sim. Cagado. Certo? Estou lendo forte. Mas no final, o João perdeu o dele também, que entrou na linha dos caras, rapaz. Não, acho que eu tô ficando famoso, hein, rapaz. Que eu tô empurrando um monte de gente pra perto de mim. Tá vendo todo mundo ficar perto de mim. Acho que eu tô famoso. Certo, meus parceiros? O do Pets, mano, mesmo não tá nem subindo. Não é nada. O do Pets mesmo tá nem subindo. Isso que eu tava sozinho aqui em cima, só com os moleques. Mas agora tá cheio aqui, rapaz. Olha o do Pets. O do Pets tá quebrado, hein. Certo, meus parceiros? O João Zera cortou o Luan. Ô, Luan, o que a gente cortou, Luan? O João? O João cortou o Luan. E o João cortou o Pets. Ô, João, você foi o melhor mesmo. Eu fui o melhor, tô fazendo pipa e cortando os caras. E cortando os caras, mano. O João roncou na do Luan e na do Pets, hein. Rapaziada, tinham subido um pipão. Não queria apelar, mas eu vou ter que apelar. Rapaziada, tinham subido um pipão aqui da Jamaica. O que aconteceu com o pipão da Jamaica, pregou? Ô, Luan, o que aconteceu com o pipão da Jamaica? Vou subir de novo. Ah, amor. Tá no alto. Olha lá, tá no alto. Aquele osso não era da Jamaica, era do desenho. Era de desenho, né? Quando a Jamaica tá no alto. Rapaziada, se eu fosse colocar algum no alto, ia ser pra lançar com o da Jamaica, tá ligado? Então, ali, amor, ó. Dá um pouquinho aqui. Mas aí, Ana. Eu tô sem rabiola, senão... Esse pipa ali, rapaziada, eu resgatei ele, tá ligado? Eu iria subir ele, hein. Só pra me lançar com o da Jamaica, mas não tem rabiola pra me empinar ele, tá ligado? Ó o do Luan, ficou chave do Luan, o seu. Ó o do Luan, rapaz. Hã? Ó o João indo tentar achar o dele. É, meu, o João tá bom no relo, hein? Eu não queria empinar. Eu não queria apelar, mas eu vou ter que apelar agora, né? Certo, meus parceiros? É isso, mano. Esse foi o vídeo. Comenta aí o que você achou. Eu não consegui, rapaziada, nem entender de quem era qual pipa, tá ligado? Qual que era o peixão do Luan, qual que era o peixão do João, qual que era o peixão do Pets. Por quê, mano? Todos eram transparentes? Ai, credo! Certo, tropa? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Os caras estão em choque. Os moleques começaram a cortar eles aqui. E aí, tá ficando sem graça. É nóis, tropa. O João já pegou outro aqui, já.